Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal com isso você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios é muito simples e rápido, aqui na página inicial do Metal Machine Garage você vai clicar nesse botão aqui, seja membro ao clicar irá abrir essa janela de assinatura e você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1 e com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos O membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal, ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas, até descontos em peças e serviços Nesse irmão, participe da garagem Peço que você curta e compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito clique no sininho para receber as notificações, dá aquele like e pessoal, comenta o que vocês acharam desse vídeo É isso aí pessoal, estamos juntos, é nóis Pessoal, então nós vamos seguindo com a customização da Charlene seguindo com o resto da adaptação do filtro, radiador de óleo algumas verificações, algumas melhorias Lembrando, mais uma vez, repetindo aqui para o pessoal que não acompanhou Essa motocicleta está sendo feita de propósito, sim porque ela tem que se parecer com o molde, com a forma com que eu pensei e por enquanto ela vai estar feinha Posterior, nós vamos pintar e dar acabamento melhor Por enquanto é só para colocar para funcionar Colocar a motocicleta para andar mesmo Então assim, eu fui encaixando A maioria das coisas são peças que eu tenho na oficina já estava disponível E claro, as peças do projeto original da Charlene de 2017 Ok? Então espero que vocês gostem do vídeo Vamos lá, solta a vinheta, é nóis Então pessoal, como mostrei no vídeo passado Eu estava fazendo essa adaptação do filtro de ar Eu ia, mais uma vez, eu ia usar o filtro de ar original Mas eu resolvi usar esse esportivo da NX4 Que dá uma vazão mais ou menos parecida ali Mas mesmo assim, ele não é eficiente Ele não filtra bem Enfim, isso aí é só para inglês ver Mas como eu estou com pressa Esse aí estava disponível lá Eu resolvi usá-lo Então, essa aí é a adaptação Nesse momento, a gente terminou Falta só pôr a abraçadeira ali E a borracha Com as duas abraçadeiras Essa barulheira aí Mas não tem jeito não, pessoal Vamos lá Filtrinho Estou sem flash Está descarregando aqui a câmera Mas como eu disse É para ser assim É para ser feio, tá? Não é para ficar bonito, não Dá uma afastada aqui Olha lá Aí pessoal A primeira linha instalada aqui Foi o retorno do radiador Para o motor Para o cabeçote Observe que as mangueiras de Conte Já sempre servem Cara, é impressionante como essa moto Serve tudo em outras motocicletas E adaptações Esse radiador vai ficar bom A questão de volume de óleo Que o pessoal pode perguntar Nossa, o radiador é maior que o próprio motor É, mas ele Ele é mais ou menos uns 150ml 200 Como esse motor de diesel é 800ml Eu sempre coloco um litro mesmo Eu vou colocar aí Um litro e 50 Um litro e 100 Entendeu? Que aí fica tranquilo Eu sempre ponho um litro mesmo Esse motor diz que é 850 800ml Mas eu coloco Sempre um litro Então aqui Ficou tranquilo Ao retorno Né Olha lá Olha lá Só entortei um pouquinho mesmo Ele foi Para a nossa Para o comando lá Vamos mudando agora Agora eu vou fazer A entrada Do radiador aqui É bastante interessante Como o pessoal Picha muito Esse sistema de embreagem Manual Vamos dizer assim Dessas motorquinhas Eu acho tão simples Um eixo Uma alavanca Que empurra o pino ali Tem um torzinho E tudo tranquilo Aqui do lado de fora Então O segredo mesmo É manter a lubrificação em dia A tampinha fechada Né Que não está mostrando no vídeo Mas tem uma tampinha bonitinha Que vai no lugar E putz cara É muito melhor Assim Eu prefiro muito mais Do que aquele sistema Sema automático Que dá trabalho Para caramba É claro Depois que está andando Beleza Mas É para eu que gosto De colocar tudo zero Do bonitinho Você sempre encontra Diversas peças Muito danificadas Em especial Nesses motores Mais antigos Você estraga demais E aqui A entrada Para o radiador Vem lá Do filtro Dessa área Rígido É aqui Parafusado fixo É daqui É o flexível Né Vambora Bom pessoal Removi da tampa Da embreagem Vou tirar esse sistema De mangueira Preso para o abraçadeira E usar esse Mesmo Parafusado Que a gente chama De aerokeep Né Da Da Comet São as mangueiras Que eu tenho sobrando Que vai ser Uma que vai vir Lá daquele ali Esse aqui atrás Está vendo O do parafuso ali Parafuso não A tampa Que regula a válvula Lá Ali E um que vem Aqui no meio Lá na frente Lá na frente Eles vão vir os dois Para cá Retornando para o cárter Pela lateral Parafusinho Com Pujão Magnético Lá Que legal Então eu fiz Essa solda E ao invés De ter Uma mangueira Com uma abraçadeira Seria Esse Aerokeep Aí tá Então Fica mais seguro Porque A abraçadeira Dilata Borracha Solta Esse Aerokeep Não estraga Muito fácil Claro Dura anos e anos E um dia estraga Mas a durabilidade dele Em vista De uma mangueira Com abraçadeira É Nossa Muito maior E fica mais bonito Também A coisa mais Mais clean Então agora pessoal O retorno principal De óleo Vai ser aqui Ele passa Aqui por trás Vem vindo E retorna para o cárter Pela tampa Da embreagem Entendeu É Antigamente ele descia Pelo fosso Aqui tinha um furinho Aqui Que ele parava direto No cárter Aqui embaixo Como é um ponto Que normalmente Vaza óleo Nesses motores Muito Por causa daquelas Arroialinhas que tem aqui Os anéis Esses o-rings e tal Então eu resolvi Isolá-lo E fazer por fora Fiz algumas outras Modificações também O radiador já Está instalado Agora Só trocar as tampas Que eu não vou usar Esse aqui mais Nem o do outro lado E aqui ó Uma das entradas Deixa eu levantar aqui Do Airflow Ficou aqui Na tampa Da válvula De admissão Que vai pro Airflow Lá ó Calma que vocês vão entender Daqui a pouquinho Pra gente começar A montar tudo certinho E funcioná-lo Mais uma vez Então fazemos a remontagem Naturalmente Conjuntas novas E tudo previamente Higienizado Sem sinal de óleo Nem marca Nem nada A gente faz Essa montagem de novo E vamos seguindo Pra tudo ficar bonitinho Orígico Como que vamos Aqui nós estamos Removendo a tampa antiga Com o sistema antigo Que eu tinha feito Pra uma nova Sem nada Agora ele vem Daqui Pra o Hot Flow Aqui Só pode estar Parecendo um pouquinho Confuso Mas quando terminar Essa montagem Que a gente fechar Esse círculo Vou mostrar Exatamente Como que o sistema Está funcionando A adaptação Que foi feita E os benefícios Disso tudo Que eu fiz Certo? Então pode ficar Tranquilo Que a gente vai chegar lá E é isso aí pessoal O vídeo vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Primeiramente eu gostaria De agradecer A todos os membros Do canal Que estão ajudando Ao Metal Machine Garage Em nossa caminhada E torne-se membro Irmão Com apenas R$ 2,99 Ao mês Você consegue nos ajudar A adquirir melhores equipamentos De gravação Iluminação E financiar Nossos projetos Mirabolantes Temos também O grupo secreto Do Whatsapp Com ele você consegue Ter acesso direto A mim E também O pessoal Está sempre conversando Trocando ideia E lá Eles têm acesso Antecipado De fotos E vídeos Dos projetos Que ainda estão Por vir Ainda estou Publicando aqui No Youtube Pessoal Peça escuta E compartilhe Esse conteúdo Inscreva Se você não for inscrito Clique no sininho Para receber as notificações Gente Muitas pessoas Assistem aos vídeos E não são inscritos Se inscreve aí Irmão Ajuda nós Dá essa moralzinha Não custa nada Muito obrigado a todos Obrigado pela audiência Tamo junto É nóis